Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 119, verso 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Sempre quando eu penso nas promessas de Deus, eu não consigo pensar em um Deus que não cumpre o que Ele promete. Como seres humanos, muitas vezes, prometemos e não cumprimos. Quebramos as promessas feitas em nossas relações pessoais, familiares, profissionais e espirituais. Mas com Deus é diferente. As suas promessas são infalíveis. Muitas coisas podem acontecer, mas Ele cumpre as suas promessas. Eu gosto de todas as promessas que Deus faz, mas uma delas para mim é muito especial. E essa promessa está registrada no livro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Ali o profeta escreve, Note que essa é uma promessa extraordinária. Uma promessa de que sentiremos paz se o nosso propósito for firme e se confiarmos no Senhor. Sabe por que isso acontece? O salmista já nos respondeu no verso que lemos no início. Sentimos paz porque as misericórdias e a salvação do Senhor nos são oferecidas, independente das circunstâncias. Nós sentiremos paz nos momentos de abundância ou de escassez? Sentiremos paz nos momentos de saúde ou enfermidade? Nos momentos de alegria ou tristeza? Sentiremos paz nos momentos de prosperidade ou adversidade? Preste atenção nessa citação do livro Filhos e Filhas de Deus, página 16. Ali, Ellen White nos escreve, Se Deus, o divino artista, dá a simples flores que perecem em um dia suas delicadas e variadas cores, com maior cuidado terá Ele pelos que são criados à sua imagem? Se o homem ama e obedece a Deus e faz a sua parte, ele providenciará todas as suas necessidades. Que declaração extraordinária! Eu gosto dessa expressão, Deus é um amigo e por ser nosso amigo, Ele providenciará todas as nossas necessidades e não negará as suas misericórdias e a salvação a nenhum dos seus filhos. Essa certeza e confiança fará toda a diferença em nossa vida. Então nunca se esqueça, Deus é ativo e os seus depósitos de graça e misericórdia são inesgotáveis. Então ore hoje como o salmista dizendo, Venha sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação segundo a tua promessa. E se você orar assim, eu não tenho dúvidas de que sobre a sua vida o Senhor repousará a sua mão de graça e as suas bênçãos. E se você então crê nisso, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor é um Deus de promessa. É um Deus que quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E todas as suas promessas, elas são para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa alegria. E hoje vimos, Pai, essa promessa maravilhosa de que o Senhor traria paz ao nosso coração, independente da circunstância. É certo, Pai, que vivemos dias difíceis e turbulentos. E muitas coisas neste mundo conspiram contra nós, tentando roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, o sorriso dos nossos lábios. E sobretudo, Pai, destruir a nossa confiança no Senhor. Mas o Senhor prometeu que se fôssemos tementes, obedientes, o Senhor nos daria paz. E é essa promessa que nós queremos reclamar do Senhor nesta hora. Nós precisamos sentir paz. Precisamos sentir, Senhor, independente daquilo que estamos vivendo, das circunstâncias que estamos enfrentando. Precisamos sentir paz. E é nessa paz que nós queremos caminhar, certos de que o Senhor, ao longo da nossa caminhada, o Senhor sempre nos dará o melhor e a bênção grandiosa de vivermos tranquilos e serenos, mesmo em meio às mais terríveis tempestades. Pai querido, toma a nossa vida nas Tuas mãos hoje. e que sobre nós repouse essas bênçãos que nós tanto necessitamos. E que o Senhor venha hoje suprir mais uma vez as nossas necessidades. É o que nós te pedimos e desejar te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus, um Deus de promessas, um Deus que cumpre aquilo que Ele diz. Então, gaste um tempinho hoje lendo e refletindo nas promessas de Deus para a sua vida. São promessas de paz, de alegria e de bênçãos. Então, compartilhe essa bênção com os seus amigos também. Compartilhe com os seus amigos esse vídeo. Participe conosco das suas necessidades, das suas alegrias. Escreva aí no chat abaixo. E nós vamos manter essa comunhão com Deus, intercedendo por você, pelas suas necessidades e pelos seus amigos também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.